Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Coloca a foto da Fernanda aí. Foi a Fernanda quem levou o par de ingressos do Centerplex. Olha a foto certinha. Fernanda lá do São José. Pode vir buscar teu par de ingressos, viu Fernanda? Já levou pra casa. E olha, 11h20, você que tem do outro lado ligado, vamos trazer um recadinho do Valdir do Ipermenu. Qualidade de vida, vitaminado. Quer viver vitaminado? O Valdir traz um recado pra você. Fala, Valdir. Olá, Márcia. Mais uma vez estamos de volta e vamos ver agora o Luiz Gonzaga. Ah, ele também tá tomando Ipermenu. O Marcos Lima conversou com o Luiz Gonzaga. Mais um cliente que aprovou o Ipermenu. Seu Luiz Gonzaga, como era a sua vida antes de tomar Ipermenu? Antes de tomar Ipermenu, seu Marcos, eu sentia dor nas pernas, sentia câimbra, dor na junta. Hoje eu não sinto mais porque eu tô tomando um Ipermenu. Então quer dizer, pro senhor não pode faltar Ipermenu. Não pode faltar, porque quando eu tô tomando eu me sinto novo de novo. Não se deixe enganar. Este é o Ipermenu. Ele não está à venda em farmácias. Muitas pessoas procuram, às vezes, o Ipermenu na farmácia. O pessoal fala, leva esse, leva esse, é tudo igual. Tem gente que até compra, mas não vê resultado. Não se deixe enganar, Ipermenu só tem um, é esse aqui, ó. E você compra pelo telefone, recebe em casa. A loja fica lá no centro, na Floriano Peixoto 215. Mas se ligar agora, o motoboy leva na sua casa. E ele leva a maquineta. Você pode pagar em duas vezes no cartão. Ligue já. Compre o Ipermenu na promoção. Dois frascos por R$ 100. 9-9400-0058. 9-9400-0058. Muito obrigada, Valdir. Olha só, gente, são 11 horas e 21 minutos. Vamos trazer notícias do interior do estado. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, um acidente acabou atirando a vida do investigador da polícia civil que estava em Manaquiri. E quem estava na lancha que acabou batendo num banco de areias também era o prefeito da cidade. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Valdir Adriano. Valdir. Daqui a pouco a gente vai trazer essa notícia. Agora, a gente vai trazer uma notícia pra você que tem do outro lado. Manaquiri, o prefeito estava na lancha, estava lá o condutor da lancha e o investigador da polícia. O banco de areia estava no meio do caminho dos três que a lancha acabou batendo e ele teve traumatismo crâniano, morreu. 11h22, Valdir Adriano, agora traz o recado. Valdir. É isso mesmo. Esse acidente de lancha aconteceu em uma comunidade ribeirinha identificada como ressaca do pesqueiro, que fica em Manaquiri, distante 128 quilômetros de Manaus. De acordo com informações da Marinha do Brasil, dentro dessa embarcação estava o prefeito de Manaquiri, Jair Solto, e também dois policiais civis. Um deles, inclusive, morreu durante a colisão da embarcação com um banco de areia. A vítima foi identificada como Edivaldo Guedes. Era policial civil lotado em Manaquiri, mas estava em serviço em uma missão, junto com outro policial civil identificado como Bastos, em Manacapuru. Eles estavam voltando ao município, junto com o prefeito e também na companhia do piloto da embarcação, identificado como Carlos. Todos os outros três ocupantes ficaram com ferimentos leves e sobreviveram ao impacto. Já o Edivaldo não resistiu aos ferimentos, teve um traumatismo craniano e morreu no próprio local do incidente. O fato é que a Marinha do Brasil está investigando as circunstâncias desse acidente e apurando as possíveis causas e também responsáveis por essa embarcação ter colidido com esse banco de areia em Manaquiri. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Uma fatalidade, uma verdadeira fatalidade, que acabou tirando a vida desse investigador de polícia. O prefeito ficou levemente ferido, junto com outro investigador também, e ainda tinha o condutor da lancha. A gente sabe que é uma velocidade muito alta, que essas lanchas trafegam, porque tem que cumprir o horário e chegar rápido no município. Mas um banco de areia, que é comum nos nossos rios, acabou atravessando o caminho dos dois. E os dois acabaram atravessando o banco de areia, que tirou a vida do investigador que você vê na foto. O de camisa azul e cabeça grisalha, careca, é o prefeito de lá, de Manaquiri. É 11 horas e 24 minutos. Vamos aproveitar que a gente está falando do interior, vamos trazer Tadeu de Souza aqui, que vai trazer, ainda está na cidade, né, Tadeu? E pode entrar, meu filho. E vai trazer os destaques lá de Parintis. Que fatalidade isso, né, Tadeu, lá em Manaquiri? Lamentável, né, lamentável. Mas isso foi à noite, né? Foi, foi. Mas há uma recomendação, Márcia, da Marinha, para não se andar de lancha à noite. Eu mesmo já fiz, é uma imprudência. Desenvolve muita velocidade, muito veloz. E, de repente, pode bater, pode um tronco. Eu já, uma vez, vindo de Barreirinha, umas três horas da madrugada, eu rebatei, mas não foi num tronco, foi num jacaré. Vigem, Márcia. Em cima da costa de um jacaré imenso. Não, eu fiz um... É um negócio complicado. É complicado e pode virar também a lancha, pode virar a embarca. É uma confusão danada, viu? Está aqui na cidade ainda fazendo ali um check-up, né, Tadeu? Mas não perde as notícias lá de Parintis. O que aconteceu lá pela ilha? Márcia, dois casais, nós um casal. Nós dois casais, vamos começar pelos adultos. Um casal foi preso, Madson Lopes dos Santos, 24 anos, e Odneiva Ramos Barbosa dos Santos. Esse casal que está aí, eles estavam extorquindo o cidadão. A vítima era o senhor Antônio de Oliveira Cussino, 66 anos, do bairro Paulo Corrêa, zona sul da cidade de Parintis. O que é que eles fizeram? Eles emprestavam dinheiro, por exemplo, emprestaram para esse cidadão 500 reais. Estavam cobrando mil reais. E a polícia... Agiotada, estava fazendo agiotada. E aí, a polícia tomou... O cidadão denunciou a polícia, a polícia foi lá e prendeu o casal. Vamos embora. Tem mais aqui. Tem um casal de assaltantes, jovens. Márcia, é um dilema, é um drama. Um casal, uma adolescente de 17 anos, e um rapaz de 20 anos, o Alessandro Nunes da Silva. Eles foram presos, estavam numa moto preta, de cor preta, estavam assaltando ontem Parintis. São os assaltos relâmpago, o cara encosta em você, toma seu celular, toma sua carteira e some. Na noite, some em Parintis. E o que mais nos deixa angustiados, Márcia? Você vai ver, são jovens. Jovens que estão aí... Perdidos. Perdidos, né? Perdidos. Esse é o primeiro da semana, está começando a semana. Em média, dessas ocorrências em Parintis, envolvendo menores, chega a 10 a 15 ocorrências envolvendo menores. Um detalhe é o seguinte, e agora, antes de eu vir para cá, houve um caso, nós mostramos aqui no Agora, de uma menor que estava assaltando. Quer dizer, mulher. Ela mesmo sacou o revólver e anunciou o assalto num mercadinho na zona sul da cidade de Parintis. E a cidade de Parintis também está muito triste, Márcia. Morreu vítima de um acidente de trânsito, ontem a polícia está investigando, o artesão Gilberto Duque. Nós mostramos o Gilberto Duque aqui no Jornal e Tempo, esse artesão, ele com a esposa, a Kátia Duque. Ele é prêmio nacional, ele representou o Parintis em várias feiras nacionais no sul do país, feiras internacionais também, e é muito premiado esse rapaz. E ele morava ao lado da Universidade Estadual do Amazonas, da UEA, e tem uma área muito bonita de Arvoredo, ao lado da Universidade, e ele atravessava todo domingo, cansei de passar, esse domingo geralmente estou andando pela rua com o meu pessoal, ele atravessava, colocava uma mesinha e ficava tomando uma cerveja todo domingo. Ele ficava lá ouvindo o jogo, o torcedor do Vasco e tal. Ontem, quando ele atravessava com a mesinha dele, um carro em alta velocidade, a polícia está investigando, atingiu, ele teve traumatismo ucraniano e veio a óbito na madrugada de hoje, o Paritins está triste em função de ser uma pessoa muito querida lá na cidade, na ilha Tupinabarana, Márcio. Olha, é um problema, a gente traz muito isso aqui, Tadeu, sempre traz notícias, infelizmente, de acidentes de moto, até o próprio pedestre atravessando e tudo. É impressionante como se a gente tem muitos acidentes aqui na capital, o interior do estado não é diferente, penso que por causa da fiscalização, que é um pouco mais folgado, às vezes nem tem, porque a gente tem, não tem marronzinho lá no interior, não tem nada disso. A Polícia ainda tem empresa de trânsito e transporte, também fiscaliza, mas é tal coisa, falta estrutura, sem estrutura não funciona, não tem como funcionar com o tempo, então não dá nisso. Eu sempre tenho dito lá, tanto ao MTT, quanto ao Comando da PM, as operações, não é segunda-feira, sete horas da manhã, que está todo mundo bom, a operação é à noite, é sexta-feira, é domingo, é sábado, aí tem que ter operação, não, fazer a operação cinco horas da tarde de segunda-feira, está todo mundo legal, ninguém bebeu para ir trabalhar. Embora tenha sempre essas ações, que são boas, de uma certa forma, inibe, a Polícia Militar tem uma operação chamada Operação Guarani, que eles fazem no trânsito, todo, já tem aí uns, quase um ano, já prenderam armas, aprendem drogas e tal, mas, para combater esta irresponsabilidade no trânsito, é necessário que essas operações sejam feitas nesses dias. Você passa, por exemplo, quando eu saio da minha casa, eu passo em dois bares, dois bares, está lotado de moto, quer dizer, o cara não está rezando, ele vai sair porre, vai sair bem, e vai criar problema no trânsito. Vai criar um problema. Tadeu de Souza, muito obrigada por ter vindo hoje aqui, atualizar as informações lá de Parintins. Quando é que você volta? Na quinta-feira. Você volta? Antes disso, você ainda vem por aqui? Vem, vem, vem. Tem terça e quarta ainda. Vem buscar o meu crachá, que estão fazendo ali. Está com a Lili, né? Está com a Lili. Olha, a gente continua falando aqui do interior do estado. Ontem, por incrível que pareça, Tadeu de Souza, deu uma refrescada aqui à nossa cidade, caiu uma chuvinha aí durante o domingo, e aí a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, o que aconteceu tanto aqui na capital quanto no interior do estado. Em Manacapuru, a força do vento foi tamanha, tamanha, que chegou a alagar, caindo muita água, acabou alagando ali as ruas, e em Manacapuru, acabou alagando a rua. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, a gente vê agora na reportagem. O caso aconteceu na Rua Rosa Branca, na primeira etapa do São José, zona leste de Manaus. Everton não conseguia acreditar no que ocorreu com a casa dele. Durante o vendaval, a gente só ouviu o barulho, e depois a falta de energia. Quando a gente saiu para verificar o que tinha ocorrido, aí ela cedeu aqui o telhado. Segundo os moradores, toda essa área aqui estava coberta até às uma hora da tarde deste domingo, quando teve o vendaval. A força dos ventos foi tão grande que arrancou o telhado com toda a estrutura de ferro, porque não estava muito bem amarrada, segundo os bombeiros. A força do vento foi muito grande e jogou ela por cima da rede de energia. Então foi preciso que a gente fizesse essas amarrações para que não oferecesse risco às pessoas, oferecesse risco à integridade física delas e com segurança a gente pudesse retirar todo o telhado e assim resolver esse problema aqui. A cobertura de alumínio com estrutura de ferro foi desmontada pelos militares e moradores. Enquanto o serviço era feito, o abastecimento de energia foi interrompido pela concessionária. Ninguém ficou ferido no episódio. E em Manacapuru, a chuva causou alagamentos. Os bueiros transbordaram e a água invadiu casas, causando prejuízos aos moradores. Neste vídeo gravado por um telespectador, é possível ver que o nível do rio subiu e o fluxo da água era intenso. Houve até quem se divertisse com a situação. Vai ficar doente, né? Olha a voz da experiência. Sai daí, tu vai ficar doente, sai água de esgoto. Vai ser contaminado pela água de esgoto, vai adoecer, vai pegar leptospirose, vai pegar... Tomara que não, não tô rogando praga não. Agora, gente, olha, isso aqui é a famosa chuva de verão. A chuva de verão que acontece na nossa cidade e que pega a região metropolitana, obviamente, que é uma nuvem que vai passando ali por cima, né? Com um vento muito forte, com muita força à água, um volume grande de água que acaba alagando aí as ruas, né? E destruindo, sim, propriedades. Vai ao dó, vai telhado, como a gente viu. Então, a gente tem que tomar um cuidado redobrado com a estrutura da casa, prender bem esses telhados, prender bem essas telhas, que é pra evitar que o vento dessa chuva de verão, que é comum no mês de agosto, ali no mês de setembro, tá mudando o clima, mudando a estação do verão pro inverno de novo e essas chuvas, assim, são comuns. Então, quem tem o telhado, assim, muito grande, tem que verificar se tá bem preso, que é pro vento não levar tudo, tá? 11 horas e 33 minutos, fim de semana também marcado por atuação aí da Polícia Federal. 4 toneladas de drogas foram incineradas no fim de semana pela Polícia Federal do Amazonas. Você tá acompanhando as imagens aí? A incineração aconteceu na empresa Amazon Clean, no Distrito Industrial 2, na zona leste da capital. E, de acordo com a PF, a maioria da droga que você tá vendo as imagens era maconha do tipo scan, que é super maconha, e cocaína também. E é resultado das operações da Polícia Federal dos anos de 2017 e 2018 em todo o Amazonas. drogas que foram apreendidas. Você tá vendo a imagem do momento que faz o teste pra saber se é cocaína mesmo, esse líquido é um reagente, ficou azul, é cocaína. E aí a polícia, como é que faz? Faz a apreensão da droga, quando prende alguém, essa droga acaba compondo o processo. E só pode ser incinerada, ser destruída, quando o juiz autoriza. Faz a instrução processual, encerra a fase estrutura do processo, libera pra Polícia Federal proceder à incineração dessa droga toda. E essa empresa, ela sempre se dispõe ter um forno muito potente e sempre se dispõe a fazer essas incinerações. Já foi uma incineração dessa em 2015, acompanhando também a atuação da Polícia Federal. E a gente vê aí essa droga toda que deixou de circular, trazendo um prejuízo enorme pro tráfico de drogas. Se tiver que ter prejuízo, que seja o tráfico de drogas, que a população, as famílias não podem ficar nesse prejuízo de ter essa droga toda espalhada pela cidade. A gente tá vendo a droga, inclusive ali, drogas vindas da Tríplice Fronteira, essas coloridas aí que você vê nas imagens, embaladas com plástico colorido, é tudo droga da Tríplice Fronteira, tá? Que a Polícia Federal apreendeu ou no Rio ou na chegada nos portos da cidade, tudo isso. Virou cinza. Acabou. 11 horas e 35 minutos, a gente volta aqui pra cidade, traz aqui na zona, na Avenida Djalma Batista, vamos voltar aqui de trânsito, vamos voltar a falar de trânsito pra você que tem do outro lado. Djalma Batista ficou seis meses com o trânsito prejudicado, grande parte desse tempo ficou completamente bloqueada a Avenida Djalma Batista e mais outros meses com ela parcialmente ter ditado pra fazer uma obra de reparo ali da drenagem. O Márcio Azevedo foi lá conferir a liberação do fluxo lá da Djalma Batista e traz pra gente na matéria. A obra refez a tubulação que passa embaixo da Avenida. A nova drenagem deve durar muitos anos segundo o prefeito de Manaus. Está tudo em ordem. Nós refizemos as calçadas, refizemos o sistema de drenagem todinho, já está tudo que tem que caber embaixo, tem oi, tem cigarros, tem tudo, e tudo organizadinho. Isso é obra, como você bem disse, para durar décadas. Depois de seis meses em obras, a Prefeitura concluiu e entregou o trecho da Avenida Djalma Batista que a fundou em fevereiro. Não foi uma obra colocada tão cara, né? Se supõe aí coisas do tipo de 500 a 600 mil, porque, como digo, foi feito por administração direta, o material que foi adquirido, são materiales que geralmente nós trabalhamos no nosso dia a dia, temos estoque. Com o retorno da Avenida Djalma Batista, a faixa azul deveria ter o tráfego restrito a veículos de passeio. Mas, segundo o prefeito, o trânsito no corredor exclusivo vai permanecer liberado por um tempo. A gente sabe que essa parte da faixa azul foi liberada em alguns trechos para poder diminuir o fluxo de veículos, porque tinha esse afunilamento ali na esquina da Djalma Batista com a rua Pará, que era onde estava sendo feita, realizada a obra. Obviamente que essa obra precisava ser uma obra com cuidado de durabilidade por muitos anos, porque a gente tem uma rua aí que é a principal rua de escoamento, mas as principais ruas de escoamento de veículos da cidade a gente não pode correr o risco dela desmoronar de novo e nesse momento se desmoronar, se causar inclusive um acidente, porque ali não para, tem hora de rush na Djalma Batista. Tem um fluxo alto de veículos a todo momento, a qualquer hora. E uma decisão muito acertada, penso eu, nesse momento de readaptação da rua aí, é justamente a liberação da faixa azul para que o trânsito flua com mais rapidez e sem essa diminuição de tráfego. É muito importante que as pessoas tenham esse conforto na hora de trafegar ali pela Djalma Batista. 11 horas e 37 minutos, menos um problema no nosso caminho, porque quem pegava ali a Djalma Batista enfrentava um problema danado ali nesse trecho, viu? Menos um problema. 11 horas e 37 minutos, a gente sai da Djalma Batista, vai lá para a Avenida Brasil, onde teve um tiroteio no fim de semana. Agora, detalhe, o homem que morreu depois de trocar tiro com a polícia, chegou a atirar em outras três pessoas que foram receber atendimento médico, ou seja, ele estava tocando o terror na Avenida Brasil, foi identificado como Marcelinho Benigno, um homem de 23 anos de idade, um homem jovem, que a gente acompanha, são 11 horas e 38 minutos, já tinha sido preso outras vezes, nós vamos apresentar para você durante a matéria aqui, foto dele em vida, já preso, ou seja, tinha antecedente criminal, o homem era um problema, infelizmente morreu sem se recuperar, ele era soldado de um traficante conhecido na cidade, conhecido como Cagão, e ele era soldado desse traficante e ele morreu nessa troca de tiros com a polícia. Mas antes de morrer, ele atirou em três, só para você ficar sabendo, 11h38, roda para mim. O tiroteio teve início por volta das 8 da noite no São Jorge. O suspeito vinha em fuga desde lá de baixo na Avenida Brasil até chegar aqui, na rua Edson Standeslau Afonso, já no bairro São Jorge. Aqui, ele trocou tiros com policiais militares da ROCAM. Ele foi atingido várias vezes no tórax e morreu a caminho do hospital. Quando foi encontrado o indivíduo, ele recebeu a barnição com diversos disparos. Foi quando a gente reagiu à injusta agressão e, posteriormente, alvejando o indivíduo. O homem foi encontrado em posse desta pistola calibre .380 com duas munições intactas. Ela estava nesta área verde onde o suspeito se escondeu. O bandido morto já foi preso outras vezes pela polícia militar. As três pessoas baleadas pelo criminoso foram levadas ao hospital 28 de agosto na zona centro-sul. Uma senhora pegou um tiro no braço e o rapaz pegou um na perna e o outro na região da lombar. Todos os dois foram para o 28 também? Exatamente. Todos os dois estão sendo atendidos no 28 de agosto. O estado de saúde delas não foi divulgado. Estou tocando terror lá na Avenida Brasil, infelizmente. E a gente traz para você que nós apresentamos aqui a prisão do cagão que foi no Piauí. A polícia, trabalhando com os policiais civis lá do Piauí, fizeram uma operação para poder prender o cagão que já está na cidade. Foi apresentado aqui quando ele foi devolvido aqui para a capital. Ele foi apresentado, nós mostramos aqui e ele era o braço um dos soldados do cagão. Estava tocando o terror porque o cara estava descontrolado. Atirou em três, viu a guarnição chegando, atirou contra os policiais. Os policiais, obviamente, não vão morrer com o criminoso que não tem nada a perder. Revidaram para poder defender as próprias vidas. Fizeram certo. Jamais vou defender aqui criminoso quando o policial está em jogo ali lutando para poder se manter vivo. Você está vendo ali que pelo menos duas fotos nós temos aqui da prisão dele ainda em vida. Tem uma foto com ele com o outro com o Picha do lado e tem uma foto dele sozinho. em duas ocasiões esse homem já tinha sido preso envolvido no tráfico de drogas. 23 anos. 23 anos. Veja você. 11 horas e 40 minutos. Vamos falar de coisa boa. Vamos adoçar um pouco aqui essa notícia que fez a amargura que está, né? O que se pode fazer? E aí, gente, Leandro, tudo bem? Estão tratando você bem nessa nova casa. Tiraram você de lá do meu computador, né? Que ela ficava me inspirando. Dando conselho bom aqui nessa redação. Não briga não, gente. Vamos manter a paz, vamos manter a harmonia. Vamos estudar para ser gente culta. É assim que a gente lê essa conversa, a gente lê essa. Tem bolo agora no nosso agora premiado. Bolo da Vovó Tereza. Já mandei o beijo do Salustiano e da Dona Tereza. Um grande beijo para todos vocês. Hoje o nosso bolo é prestígio. Chocolate embaixo, coco por cima. Bolo da Vovó Tereza está em três endereços. Tem lá no Dom Pedro, que é o novo endereço. Parque 10, Parque das Laranjeiras. E lá no Bolo da Vovó Tereza, detalhe, você pode também tomar aquele cafezinho com bolo da sua preferência. Está de dieta, quer curtir a vida, mas não quer comer o bolo todo, tem problema não. Vai lá no Bolo da Vovó Tereza, no Parque das Laranjeiras, toma o teu café, escolhe o teu bolo, coma um bolo de limão que ofereça para mim. Faça foto e mande no nosso WhatsApp, tá bom? Quem for lá no Bolo da Vovó Tereza pode comer um bolo bem gostoso dos meus prediletos, o de limão, o bolo pudim e o prestígio também, tá? E manda a foto para a gente. Bolo da Vovó Tereza, não diga alô, diga Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro do Brasil. Pega o celular, pega o celular aí, vamos lá fazer mais um sorteio de ingressos, vamos lá. Já mostramos a Fernanda, lá do São José, e agora eu vou sortear um par de ingressos do Cinemark, melhor pipoca doce, caramelizada, de todos os cinemas best ever, tá? Está aqui, primeiro par de ingressos do Cinemark, atenção para você que está do outro lado, nós ainda temos um outro sorteio do Centerplex, ainda tem mais um par de ingressos do Cinemark. Pose para a foto. Já deu aqui, diretor? Já deu, daqui a pouco a gente vai mostrar o ganhador, tá? Desse par de ingressos do Cinemark. A gente vai para o rápido intervalo, são 11 horas e 43 minutos, a seleção de vôlei chegou aqui na cidade, vai jogar e vai ter ingresso para você que é telespectador do nosso programa da comunidade. Fica ligado, tem que vir buscar para poder ir lá para o jogo, hein? Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto